E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra trazer mais um vídeo de regras pra vocês. Se tu tá chegando agora, esse aqui é um canal onde eu e mais dois amigos falamos sobre jogos de tabuleiro. Então te inscreve aí e aperta o sininho pra ficar sabendo sempre que chegam novos vídeos. E se tu já conhece o canal, muito obrigado por estar de volta. Não esquece de se inscrever e apertar o sininho aí pra saber quando estão chegando nossos vídeos também. E fica o convite ali pra conhecer nossas redes sociais e o nosso podcast, o Papo de Edu. Galera, seguinte. Hoje eu vou trazer as regras desse jogo aqui, ó. A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro, que saiu no Brasil pela Conclave. Ele é um jogo de dois a cinco jogadores baseado no romance A Ilha do Tesouro. Como é que funciona essa história? Tem um pirata, o Long John Silver, que ele foi o quê? Ele foi preso. A tripulação dele amotinou-se, né? E prendeu ele numa torre e tá interrogando pra tentar descobrir aonde é que estão os tesouros que ele enterrou na ilha. E aí os jogadores vão procurar. Então, um jogador vai jogar com o Long John Silver, que vai dando as pistas e tentando esconder dos outros jogadores onde é que tá o tesouro. E os outros jogadores controlam os piratas ali no mapa. E o legal é o seguinte, o mapa tu vai riscando pra fazer as buscas. Ele tem aquelas canetinhas, tipo caneta de quadro, que depois tu pode apagar. E tu vai fazendo as buscas ali no mapa. E aí o Long John vai dando as pistas e às vezes ele pode estar blefando ou não. Então tu tem que descobrir se ele tá blefando ou não com uma ação ali. Ele é bem legal. É um jogo que eu já tô com ele há tempo. Demorei pra fazer o vídeo por quê? Eu sempre quando eu vou fazer um vídeo de regras, eu gosto de jogar o jogo antes, né? Fazer umas partidas pra conhecer bem as mecânicas, pra poder explicar direitinho. E esse jogo eu tava com meio receio de jogar só em dois, que devido ao isolamento, eu não tô encontrando com meus grupos, apenas virtualmente. E aí eu queria jogar, joguei com a minha esposa, eu e a Ana. O que aconteceu? Foi uma baita de uma grata surpresa. O jogo funcionou muito bem em dois. Por quê? Fica ali, o cara do Long John sempre vai se divertir, né? Não importa qual jogadores tenha. E ele vai dando as dicas. E o outro cara vai controlar três piratas. E aí ele pode ir procurando ali, pensando se o cara que é o Long John tá mentindo ou não. Claro, com mais jogadores, tem a interação entre a tripulação. Os jogadores que são a tripulação vão interagir mais, porque tem informações que tu não pode mostrar pros outros, mas tu pode ir contando ou não. Então, claro, essa interação deve deixar o joguinho um pouco mais legal. Mas funcionou muito bem em dois, gostei bastante de jogar em dois. E vocês vão ver ali a produção dele, tem compassos, réguas, uns gabaritos bem legais de se jogar. Então, recomendo a Ilha do Tesouro, mesmo em dois jogadores, funcionou muito bem. Então, vamos lá para os vídeos de regras, já falei demais. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Regras de A Ilha do Tesouro. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da távula. Muito bem, pessoal. Vamos então aqui para as regras do Ilha do Tesouro. Eu deixei o setup semi-pronto. E aí eu vou explicar para vocês tudo o que precisa fazer. Tu vai botar o tabuleiro no centro da mesa. Tu vai pegar esse lado aqui ao norte. No lado sul, tu vai botar esse tabuleiro, que é o tabuleiro do calendário. E vai botar nessa parte aqui. Nessa posição, vai se jogar quem? Até deixei de cabeça para baixo aqui. O Long John Silver. Ele vai estar deste lado do tabuleiro. Então, todos os jogadores recebem essa telinha, esse biombo aqui, para esconder suas informações. Aqui no vídeo, eu vou tirar, tá? Para não atrapalhar. Então, eu estou simulando para três jogadores. Então, eu peguei aqui a Anne de Boni. Repara que atrás, ó, explica as ações e ações especiais dela. Que, se precisar, depois eu mostro. E aqui, a Charlotte de Berre. E aí também o Biome. Eu vou tirar aqui só para a gente ganhar mais clareza aqui. Não ficar muito atrapalhado. Bom, aí, feito isso, tu colocou aqui no sul. Tu tem que cuidar que esse aqui é para três ou cinco jogadores. Eu vou simular para três jogadores estão nesse lado. Se tiver jogado em dois ou quatro, é o lado contrário. Muda a quantidade de dias aqui. Mas as ações, basicamente, são a mesma quantidade. O que mais? O que o Long John vai receber? Ele vai receber esse mapinha dele, que tem essa parte do lado e esses símbolos aqui. Vai ficar com ele, atrás do biombo. Ele vai receber essas fichas de baú aqui, que são seis. Que são esses símbolos. A ficha de ouro. Ele vai pegar as pistas de distrito, vai deixar aqui com ele. As pistas, as fichas também de verdade. E aí tem as de blefe, que a gente vai botar nessa posição aqui. Olha, tem um símbolozinho, tá vendo? No tabuleiro, que ele vai poder recolher depois. E também ganha o baúzinho aqui, que eu acho que eu já falei. A gente vai baralhar as pistas de bússola. Vai deixar aqui por enquanto. As pistas de mancha negra, que são essas que tem essa manchinha negra no fundo. E as pistas iniciais, que são essas brancas aqui. Deixa elas separadinhas. Cada jogador vai receber um mapa. Uma coisa bem importante, tá? Os mapas, tanto dos jogadores como do long, tem que estar apontando para o mesmo posição norte. Então esse mapa aqui está com norte, porque fica mais fácil de tu te encontrar no tabuleiro, ou não te confundir. Uma fichinha de anotação. E a fichinha do personagem, com as habilidades especiais do personagem. Deixa guardadinho aqui. Os outros jogadores recebem essa coisa. Aqui, a Annie é o azul. Então ela pega o marcadorzinho azul. E a Charlotte é o vermelho. Ela pega aqui o vermelho. E a gente posiciona as miniaturas nas posições indicadas no mapa. Eu estou usando essa cor Cephia aqui, que é melhor de enxergar. Do outro lado tem um colorido. É mais bonito, mas para o vídeo e para jogar dificulta um pouco com as marcações e tudo mais. Mas tem lá no canal do nosso Instagram, você consegue ver bastante coisa assim, bastante foto do jogo. Como nós estamos jogando em três, cada um dos jogadores que faz a tripulação vai pegar uma miniatura a mais. Então, aqui, a Annie pegou a laranja e botou no mapa e fez um círculo em volta dela, que está marcado ali. Tu pode usar o gabarito ou fazer a mão. E a Charlotte pegou a vermelha e botou no mapa. Então, cada um vai controlar duas. Se fosse uma partida de dois jogadores, o jogador que estiver jogando com a tripulação controla três miniaturas. Muito bem. Também deixa a mão aqui o compasso, a régua de milhas e todos os nossos gabaritos aqui. E os círculos, a reguinha e as duas bússolas que nós temos no jogo. A bússola pequena e a bússola grande. Pronto. Feito isso, o jogador que está à direita do Long John vai colocar o seu marcador nessa primeira posição aqui. Então, no caso, a Charlotte. E o próximo jogador bota a do ladinho aqui desse marcador, porque isso vai indicar a ordem de turno. Sempre vai jogar o jogador que está mais atrás, vai ser o próximo a jogar. Então, quem vai começar o jogo vai ser a Annie, nesse caso. Muito bem, colocamos os piratas. Agora já dá para começar o jogo. Por quê? O setup meio que já é parte do jogo. Por quê? Agora, o Long John vai pegar o marcadorzinho preto dele aqui, que ele também recebeu, e vai escolher um lugar para enterrar o tesouro. Como é que ele vai fazer isso? Lembra? Tem o biomo, ninguém está vendo. Ele vai escolher aqui um lugar e vai fazer um xizinho. Vamos dizer que ele faz aqui. Então, deixa eu botar mais perto para vocês verem onde é que ele marcou. Deixa eu botar bem o meu dedo aqui na marcação. Bem ali, está vendo? Bom, a gente não sabe onde é que ele escondeu. A tripulação, no caso. Mas essa posição seria aqui assim no mapa. Colocou meio perto dessa miniatura. Ok. Opção dele, né? Nunca se sabe. Onde é que ele não pode enterrar o tesouro Long John? Dentro do círculo inicial de duas milhas de cada miniatura. Em cima dessas linhas pontilhadas, porque essas linhas pontilhadas devirem os distritos e o tesouro não pode estar em dois distritos. E também não pode estar dentro dessas zonas circuladas em vermelho, porque essas zonas são zonas intransponíveis. Então, onde tinha essa parte vermelha, não pode cruzar essa linha, não pode estar dentro dessas montanhas aqui, pois elas não podem ser acessadas, nem cruzadas. Ok? Então, beleza. Enterrou o tesouro aí, a gente pode dar sequência. O que o Long John vai fazendo? Ele vai procurar aqui nas pilhas de distrito, ele vai procurar o distrito onde ele enterrou o tesouro. Eu já deixei separado, ó. Então, repara, ó. Que ali, ó, tá vendo que tem uma caveirinha? Isso tá indicando que o tesouro não está naquela caveirinha, que é esse distrito aqui, ó, que é onde ele enterrou. Ele vai pegar isso e vai separar atrás da telinha dele pra não misturar com essas daqui. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai embaralhar, vai sacar a primeira, ele vai poder olhar e anotar, se ele quiser, a que ele entregou. Ele pode fazer isso, né, ali no mapinha dele, do jeito que ele achar melhor. E vai entregar pro jogador à esquerda. Esse jogador vai olhar e vai esconder. A pista de distrito é dele, ele não pode mostrar pro outro jogador. Pode conversar com outro jogador, mas você não sabe se é verdade porque ele não pode mostrar pro outro jogador. Ele vai sacar mais uma, o Long vai olhar, vai entregar pro próximo jogador também, vai fazer assim. Repara, no início, cada um, em princípio, recebe aí, né, cada um recebe uma pista de distrito e não recebe o distrito, obviamente, do tesouro, porque esse foi tirado dessa pilha aí. Então já começa uma dica inicial pra cada um. Aí Long John vai fazer o quê? Vai pegar essas pistas iniciais, vai embaralhar e vai sacar três. Escondido também atrás, essa aqui é a mão dele, ele vai ficar com essas pistas aqui escondidas. Depois eu vou explicar um pouco melhor. Então essa aqui é a mão dele. E ele vai fazer a mesma coisa com as pistas de bússola. Ele vai pegar a quantidade de piratas mais três. Piratas, pessoal, se refere aos jogadores menos o Long John. Ou seja, então a gente tem dois piratas. Ele vai pegar, então, cinco dessas fichas. Uma, duas, três, quatro, cinco fichas. Vai ficar com ele. E as outras vão de volta para a caixa do jogo, não vão ser utilizadas. E aí sim, podemos realmente começar o jogo. O jogo se dá numa série de turnos até o quê? Até que alguém encontre o tesouro. Ou um dos piratas, ou o Long John. Que pode ser lá no final, quando ele escapar. Como é que funciona? Primeira coisa, na rodada, o Long John vai atualizar o calendário. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a ficha aqui, mais à direita, ou mais à esquerda, dependendo, se eu estou olhando aqui, mais à esquerda, e vai colocar no primeiro espaço livre do calendário. Feito isso, ele vai resolver a ação do calendário, se tiver, e depois o jogador vai realizar a quantidade de ação igual às estrelas. Repara que no início tem só uma estrela. A partir da quinta rodada, começa a ter duas estrelas, ou seja, duas ações. Muito bem, vamos ver as ações de calendário, então. Quando aparece uma pista branca, significa que o Long John vai ter que jogar uma pista. Bom, no início do jogo, a primeira coisa que ele vai fazer é isso, ele vai jogar uma pista. Repara que tem esse marcadorzinho aqui de pista, que ele já diz assim, que essa pista tem que ser verdadeira, eu já vou explicar isso aqui. Então, o que o Long John vai fazer? Ele vai pegar a mão dele, a mão de pistas, vai escolher uma pista, e vai jogar ela ali. Então, por exemplo, ele vai jogar essa pista aberta aqui, e vai fazer o quê? No momento que ele jogou, ele vai fazer o seguinte, ele vai jogar a pista, vai ler as informações, vai desenhar no tabuleiro, se é necessário, e depois ele compra uma nova pista para a sua mão. Um detalhe importante, tem algumas pistas que tem esse simbolozinho de baú aqui embaixo. Ele só pode jogar essa pista, ele pode jogar uma dessas para cada uma dessas fichinhas que ele já tiver usado para um jogador. No início do jogo, então ele não pode, e eu vou explicar como é que ele usa, como é que ele pode dar para os jogadores essas pistinhas aqui. Um detalhe, e se em algum momento ele não tiver como jogar cartas na mão, porque ele só tem essas de baú, ele mostra para o pessoal, bota embaixo do baralho e compra novas três. Então, por exemplo, ele jogou essa pista aqui, que foi a pista do cestante, que fala o seguinte, posicione a bússola grande em uma miniatura e escolha, indique três direções, o tesouro está em uma delas. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse cestante grande aqui, por exemplo, e vai botar em uma miniatura, por exemplo, ele vai botar nessa miniatura aqui. E ele tem que indicar três direções, ele vai pegar aqui a fichinha dele e vai botar aqui, por exemplo, três direções, se eu fosse ele, eu faria assim, um, uma direção, duas direções e três direções. Por quê? Não dá grande dica, né? Essa miniatura está no canto, assim, eliminou pouca coisa. Até seria uma boa dica inicial essa daqui, né? Para o Long John, porque ele não quer que os piratas encontrem o tesouro. E aí, os jogadores vão ter essa informação, né? Se quiser arriscar mais aqui o tabuleiro, nós pelo menos temos essa informação aqui. Feito isso, isso aí. Bom, aí cada pista é um pouco diferente, tem pista que vai dizer para tu desenhar um círculo em volta, indique uma miniatura que está a mais de seis milhas do tesouro. Aí tu vai botar o teu marcadorzinho aqui, vai prender ele, vai medir seis milhas, vai tirar a miniatura aqui e vai fazer um círculo aqui de seis milhas em volta dela, por exemplo. Então, cada uma das pistas vai ter uma coisa diferente, esses aí são alguns exemplos. Então, essas aqui são as brancas. Quando ele chega nesse espaço que tem essa ficha de blefe, ele vai pegar essa ficha de blefe para ele. Por quê? Toda vez que o Long John lançar uma pista novamente, por exemplo, ele lançar, sei lá, essa pista aqui, nem interessa muito essa aqui não, porque não ia poder jogar, mas vamos dizer que ele bota essa pista aqui, ele tem que jogar uma dessas fichas viradas de cabeça para baixo. E aí ele pode lançar, se ele já tiver essa daqui, a partir dessa rodada, ele pode lançar essa ficha que é um de blefe. O que acontece? Se ele botou essa ficha, obrigatoriamente a pista tem que ser verdadeira. Agora, se ele botou esta pista, essa ficha, desculpa, de blefe, isso aqui pode ser verdade ou isso aqui pode ser mentira, então pode confundir os jogadores. E essa ficha de blefe aqui fica virada. Os jogadores só podem olhar através de uma ação que eu vou explicar depois. Então, quando ele chegar aqui, ele vai ganhar, então ele vai ter duas dessas fichas até durante o jogo. aqui na segunda-feira, na segunda-feira, é o dia em que os jogadores vão escolher em qual torre negra eles vão aprisionar o Long John. As torres negras são essas torrezinhas enquadradas aqui, que tem no mapa. Aqui tem uma, aqui tem outra. Então os jogadores vão conversar e vão decidir ali, a partir do que eles sabem. Por exemplo, aqui eu colocaria aqui, porque talvez seja longe, porque ele botou aquela dica ali, não sei. Depende das dicas que eles vão ter até o momento, eles vão escolher em conjunto onde é que eles vão aprisionar o Long John. Então essa aqui é a ação de segunda-feira aqui. Ele vai entrar no mapa ali a miniatura. Aqui o jogador vai fazer o seguinte, o Long John vai descartar as pistas iniciais dele, que ele teria três na mão, ele vai descartar essas três e vai comprar as pistas de mancha negra, que são um pouco melhores, vamos dizer assim. Então ele pega essas fichas de mancha negra na sua mão, aonde tem o símbolo de mancha negra, ele vai jogar a pista de mancha negra. E bom, aqui o resto eu já expliquei. Então essas são as ações do calendário, então ele vai sempre movimentar, realiza a ação do calendário, desenha a pista se necessário e tudo mais, e aí é a vez do jogador. E o jogador vai poder fazer ação de quantas ações de acordo com a quantidade de estrelas que tem no calendário. Então nesse caso, a Anne aqui poderia fazer um. Conforme for adiantando a partida, a partir daqui podem fazer duas ações. Ah, e uma coisa bem importante que eu esqueci é que aqui, essa última ação do calendário é que o Long John vai escapar. Mas eu vou explicar isso depois, lá mais para o fim, quando ele escapa, como é que começa a funcionar o jogo. Mas essa aqui é uma ação do calendário também, ele vai escapar e aí vai mudar um pouco a dinâmica do jogo nesse final de jogo. Bom, e como eu disse, estava falando antes, existem as ações normais e ações especiais. O jogador pode fazer um, aqui no caso, pode fazer uma delas só, depois pode ser duas, ele vai escolher quais fazer. Inclusive, se ele quiser, ele pode fazer a mesma ação duas vezes, por exemplo. Então vamos lá. aqui atrás do escudo do jogador explica as ações. Essas aqui são as ações normais, que é igual para todo mundo. As especiais também tem algumas que são iguais para todo mundo. Então, a primeira ação especial que tem aqui atrás é mover-se até seis milhas. O que o jogador vai fazer? Ele vai pegar essa régua, vamos dizer assim que seja o jogador aqui vermelho, ele vai tirar a miniatura dele e vai mover até seis milhas. não precisa ser seis, pode ser antes. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a régua aqui, por exemplo, eu quero ir para lá, que eu acho que é para lá. E ele vai fazer essa linha aqui. E vai fazer um X e vai mover a miniatura. O que não pode? Não pode mexer a régua, obviamente, enquanto desenha, malandramente, tem que ser em linha reta. E não pode cruzar as partes vermelhas, que são as zonas intransponíveis. E aí pronto, essa é a primeira ação que é a ação de movimento, que é chamado movimento até seis milhas. Na verdade, é chamado de movimento a cavalo no jogo, não movimento longo. Depois nós temos assim, a segunda ação possível é um movimento a pé e uma pequena busca. Como é que funciona isso? Um movimento a pé, o jogador vai se mover até três milhas e fazer uma pequena busca. Bom, o movimento continua sendo igual, por exemplo, vamos dizer que é o laranja aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aqui e até três milhas. Vamos dizer que ele quer ir até aqui. Então ele pega e faz um X aqui e bota a miniatura. Após isso, ele pode fazer uma pequena busca. Como é que funciona a pequena busca? Ele vai usar este gabarito pequeno aqui. Ele vai pegar, tirar a miniatura, ele vai botar esse gabarito de forma que o X esteja dentro do círculo. Não precisa estar no meio, tá pessoal? Tem que estar dentro do círculo, por exemplo, eu posso fazer isso aqui. E aí ele vai desenhar um círculo aqui e vai fazer uma pequena busca. Ele vai dizer para o Long John, fiz essa busca aqui, o tesouro está aqui. E aí, vem uma questão bem interessante do jogo, porque sempre que tu faz uma pequena busca ou a grande busca, que eu vou explicar depois, o Long John tem duas coisas que ele pode fazer. Ou ele diz simplesmente, não, não está aí, tu não achou o tesouro. Ou ele pode fazer a seguinte, ou pode acontecer do jogador achar o tesouro, então ele vai pegar e vai entregar o tesouro para o jogador dentro do baú. E esse jogador venceu o jogo. Ou ele tem uma terceira ação que é o seguinte, ele pode pegar esse baú e entregar uma dessas fichas de baú. O que essas fichas de baú fazem? Elas dão dicas, por exemplo, o tesouro está a leste desse pirata, inclusive na linha. Nesse caso, não seria muito interessante, porque ele ia eliminar, o tesouro ia estar para esse lado. Mas ele poderia dar, por exemplo, uma outra aqui, que diz que o tesouro está a oeste. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, a oeste, então significa que o tesouro está para cá. Só que quem vai saber isso é só aquele jogador, ele não pode mostrar para os outros jogadores. Era o lado de jogar laranja, o jogador vai receber, vai olhar e vai pegar esse aqui. Então tem seis dicas aqui, tem algumas que dão ações de movimento, outras ações de busca grátis, uma extra. Então essa ficha fica com o jogador aqui, é uma informação que ele tem escondida, só ele tem. Ele não pode falar para os outros jogadores nem mostrar. O que o Long John vai fazer? ele vai marcar aqui. Vamos dizer que nesse caso ele deu aquela ali do oeste, ele vai marcar. O que acontece? Como ele deu uma dica, lembra aquelas pistas que tinha o baúzinho embaixo? Agora ele pode jogar uma dessas. Para cada ficha que ele deu, ele pode jogar uma ficha de baú. Por quê? Porque essas pistas de baú são melhores para ele, mas em compensação ele deu uma informação para um dos jogadores. Então é assim que ele consegue usar essas fichinhas de baú para poder usar as cartas de baú. E a última ação básica é uma grande busca. A grande busca é o seguinte, o jogador tem que ficar parado na posição onde ele está. Então deixa eu deixar isso aqui. Vamos dizer que o jogador vermelho não vai se mover agora, ele vai ficar aqui e ele vai usar a grande busca. Simplesmente, mesma coisa que a pequena busca, mesmas regras, só que o círculo é maior. E aí é a mesma coisa, o Long John vai poder dizer se achou ou não achou e se não achou ele pode inclusive dar uma pista ali, uma fichinha de baú ao jogador. Essas são as ações básicas, que todo mundo ali tem igual. Quais são as ações especiais? Existem algumas delas. A primeira dela, que os jogadores eles têm um uso limitado, as normais é limitado, as especiais é limitado. É a ação de verificação. O jogador, por exemplo, se ele quiser usar uma ação especial dessa aqui, que é a verificação, ela vai marcar aqui. Essa ação de verificação você vai poder olhar embaixo da pista para ver se é um blefe ou não. Só que é só você que olha e aí você pode conversar com os outros jogadores ou não. Você tem duas dessas por jogo. A outra ação especial é o galope completo. O que é o galope completo? É como se tu tivesse uma galopada. Tu pode te movimentar de um ponto do mapa a qualquer outro. Por exemplo, eu quero sair daqui e vir para cá numa jogada só. Tu usa o teu galope completo, aí tu não risca nada no mapa, bota um X, bota a tua miniatura ali em cima sem problema nenhum. Uma informação importante, aqui a gente está jogando só com um personagem, mas essas ações eu posso usar com outro personagem que eu estou controlando. Por exemplo, eu posso usar o meu galope completo com esse aqui ou as minhas ações especiais de personagem que eu já vou falar também. Então tu pode usar com qualquer uma das duas miniaturas mas tu está só com uma ficha de personagem usando as ações dele. A outra ação que todo mundo tem, a Anne, a ação especial dela é poder fazer duas vezes e os outros jogadores podem fazer apenas uma vez ela que é a ação de bússola. Como é que vai fazer? Ela vai escolher uma miniatura dela, vai pegar a bússola apontando para o norte vamos dizer que ela quer essa miniatura aqui vai dar uma licencinha para essa daqui por enquanto e aí o Long John vai pegar uma ficha de bússola e vai entregar para ela. O que a ficha de bússola faz? Ela indica duas posições em que o tesouro não se encontra. Então por exemplo, o Long John vai dar essa daqui para ela. Então ela vai fazer o que? Ele vai entregar para ela, para a Anne aqui, ela vai pegar, vai esconder, ela não pode mostrar para os outros jogadores e aí ela usa essa fichinha pequenininha, essa bússola pequena para arriscar aqui no seu mapa, ele vai olhar ali a posição e vai anotar essa informação olhando essa ficha aqui para ela saber onde não está. Então repara, a Cloride diz onde não está e essa informação tem que ser verdadeira. O Long John não pode mentir nesse momento. Então essa é mais uma ação especial que é a ação de bússola. Essas três ações todo mundo tem, o que acontece? Acontece que alguns usam duas vezes. O que nós temos mais? A Anne, ela tem uma ação especial que ela pode usar uma vez, que é a ação do Ray George, que é o macaquinho dela, que está no ombro dela, que é o seguinte, ela pode usar o Ray George para fazer uma busca pequena em qualquer lugar do mapa. Então ela está lá, ela quer fazer uma busca aqui porque ela acha que está por aqui, porque os outros caras estão se movendo para ali. Ela pode usar o Ray George ali, fazer, faz uma busca e funciona como uma busca pequena normalmente. E ela também tem o poder de usar duas vezes a bússola. Vamos ver aqui o que a Charla tem de especial. Ela pode usar essa ação e o que acontece? O Long John vai sacar mais duas fichas de distrito e entregar para ela. O Long John pode olhar, ela recebe duas a mais fichas de distrito. É bem bom isso, porque ela pode eliminar bastante coisa do mapa. Esse nosso amiguinho aqui, ele tem duas ações especiais. Uma é passiva, ou seja, infinita, ele pode fazer várias vezes, que é o seguinte, é o puro sangue. Sempre que ele fizer um movimento a cavalo, que é aquele que ele pode mover até 6 milhas, ele pode fazer duas vezes. Então ele pode, se quiser, mover até 12 milhas, o que é bastante. E essa aqui ele tem da luneta, que é muito parecida com a do rei George, só que ao invés de ele fazer uma busca pequena, ele faz uma busca grande em qualquer lugar do mapa, certo? E esse outro personagem aqui, ele tem uma habilidade passiva que é o seguinte, quando ele faz a pequena busca, como ele tem um cachorrinho junto, desculpa, não é a pequena busca, é a grande busca, eu já ia me confundir aqui, eu olhei o desenho aqui, dá pra ver. Ao invés de ele fazer o círculo dele por dentro, ele faz por fora, então ele ganha um espacinho na busca aqui, tá? Isso é uma coisa bem importante, tá? Se o Long John ficar na dúvida se o cara encontrou ou não o tesouro, ele tem que dizer que encontrou, ah, ficou bem pertinho ali, agora se ele acha não, que ficou fora, ele diz que não, isso aí foi uma coisa que eu tinha que ter falado ali na busca, mas se ele ficar na dúvida, ele pode. Outra coisa, se o Long John ficar na dúvida na hora de ler uma pista pra ver a informação, ele pode pedir pro jogador fechar os olhos pra ele poder verificar a informação no mapa e depois dar a pista. Bom, e essas são as ações, as ações do personagem aí que eu fui explicando, o jogo vai se dando assim, os jogadores podem fazer uma ou duas ações, dependendo disso aqui, e o jogo vai até aqui, chega nesse ponto aqui, a gente vai ter os jogadores aqui, chegou nisso aqui, o que acontece? Foge Long John. Quando acontecer isso aqui, o Long John vai fugir, então vai começar o seguinte, o jogo começa de novo pela posição aqui onde ele está, e aí o que vai acontecer? ele começa jogando, só que ele só pode fazer uma coisa, é movimento a cavalo, vamos dizer que ele vai estar no mapa, preso, ele vai começar a se movimentar a cavalo, ou seja, até 6,6 milhas, ele faz uma ação, passa pro jogador ascendido horário, ele faz duas ações, duas ações, Long John se movimenta de novo, duas, duas, duas. E vai ainda assim, o que pode acontecer? Ou um pirata encontra o tesouro, pode ser antes dele fugir, ou o Long John encontra o tesouro, quem encontrar o tesouro é o vencedor. Pessoal, e é isso, é um jogo de bastante dedução, interação, eu gostei bastante, acho que vale a pena muito pra jogar, quem gosta, óbvio, desse tipo de jogo de interação, a produção, acho muito legal, ter compasso, eu sou professor de matemática, ter as bússolasinhas aqui, eu achei demais. Então tá aí, espero ter ajudado nas regras, qualquer dúvida, se você não entendeu alguma coisa, deixa aí o comentário que a gente ajuda, a gente responde com o maior prazer. Valeu pessoal, um abraço, até mais. E aí tchau. E aí tchau. E aí E aí E aí E aí E aí